A iniciativa de nós realizarmos essa parceria, quem ganha a cidade, eu sempre disse isso, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário José Reinaldo, mas nós tratamos inicialmente uma parceria voltada para a atração de investimentos para o nosso centro histórico, uma empresa que tem que ter esse colocar um grande hotel ali naquela região, no coração do nosso centro histórico, mas para isso é preciso que haja acessão de prédios, tanto no governo do estado como no município, na região do centro histórico. Então, nós já estabelecemos essa parceria, no sentido de formarmos essa aliança para que a gente possa atrair investimentos, inicialmente, nesse momento, para o centro histórico, mas que com certeza vai se estender a toda a cidade de São Luís. Valeu. E prefeito, em relação a outras parcerias com o governo do estado, já além dessa? Bom, eu tive a oportunidade de conversar com o governador Carlos Grandão, nós dialogamos sobre parcerias em diversas áreas, uma das parcerias muito importantes é na área da segurança pública, Então, houve já um entendimento para que haja um compartilhamento das imagens, tanto das nossas equipes, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, como também da Polícia Militar, ou seja, a Polícia Militar vai poder ter acesso às imagens da Secretaria Municipal de Trânsito, assim como a Secretaria Municipal de Trânsito vai poder ter acesso a algumas câmeras da Polícia Militar. Então, isso vai ajudar, tanto no combate à criminalidade, como também na melhoria da fluidez do nosso trânsito, além de outras áreas que já discutimos com o governador, e certamente nós devemos fazer anúncios aí, voltados para a cidade de São Luís.